Se meus joelhos dão doer-se mais Diante de um bom motivo Que me traga fé, que me traga fé Se por um segundo eu observar Só observar País que o anzol País que o anzol, País que o anzol Ainda assim que estarei pronto pra comemorar Cê me torna menos por mim Curioso, curioso Do lado escuro é Para se meus joelhos dão doer-se mais Diante de um bom motivo Que me traga fé, que me traga fé Se por um segundo eu observar Só observar País que o anzol País que o anzol País que o anzol